Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Ihuuu Diri-diri-diri Que vai ter o cheque É pá Galera, acordei agora aqui no ônibus Suadou, velho Oh, mas é calor aqui Jesus amado, velho Tu é louco Oh, mano, mas eu vou te contar, hein Dormi bem pra caramba, velho Oh, mas eu dormi bem aqui No ônibus não, né, torto Eu sou animal, no caminhão É no caminhão Aí, mano, dormi bem no caminhãozeiro, ó Ah, mano, ô, eu vou te contar, hein Que essa cortininha aqui, velho Fica até escuro aqui, velho Olha aí Ó, cortininha veirada, mano Ó, a cama aqui tá nova, velho Então eu vou te falar, velho Sem dor nas costas, sem nada Mas é o seguinte, mano Nossa, tomara que o Alex não apareça hoje, cara Porque, meu Deus do céu Ontem ele já veio, eu, da manhã, assim Pra acabar Vou dar uma banda aí Mano, esse ônibus aí Falta uma peça, galera Dei uma olhada nessa peça aqui Tá queimada, ó E... Eu, se eu conseguir outra dessa Eu faço ligar Daí eu vou lá no ônibus Ver se eu acho uma peça dessa aí Então já deixa o like, né Se inscreve no canal e... Tem que bater o cheque Epa, ó... Tartou, dali tartou Galera Ô, galera Pelo amor de Deus, velho Se inscreve aí no meu canal, galera Se inscreve aí pra nós chegar a 6 mil inscritos, cara Nós precisamos de 6 mil nesse canal, velho Dá aquela força aí, galera Vem pra essa boca aí, seu animal Vem pra essa boca aí, seu animal Vamos dar... Puta merda Nossa... Vamos lá ver se eu acho que você percebe Ô, Alex já tá aí, mano Desgraçado, cara Puta que pariu, velho Ah, mano, eu vou pegar ele Sorte que eu não me envio É um desgraçado, né, mano Ele acha que eu não vi ele Acho que eu não ia ver Alex, só por Deus Ele acha que eu sou tanso Não dá nada, galera Não vamos morar aqui Tem um hotel aqui do lado Vou lá pro hotel, tá ligado? Ô, apesar de eu dormir Eu dormi bem ali Queria continuar dormindo ali Mas o Alex tá aí direto, mano Eu vou lá pro hotel, cara Não tenho o que fazer Vou lá pro hotel e... Ah, nem que watch check Vou... Só vou tentar funcionar esse caminhão ali Porque se der de funcionar o caminhão, eu... Ó Mano, ele tá me procurando Certeza Tá me procurando Ele já me achou, mano Deve tá aí me espionando, desgraçado Galera Então, eu não quero mais isso E... Porra, mano Eu gosto de tranquilidade Eu vou... Ver se eu funciono esse caminhão ali E vou lá pro... Pro hotel, mano Quero... Quero ir lá pro hotel Quero nem saber Mas eu vou achar... Vou armar uma... Vou armar uma pro Alex Não quero nem saber Vou armar uma emboscada pra ele Deixa comigo, galera Deixa comigo que ele tá ralado na minha Quero nem saber Olha lá Olha lá Olha lá Ele tá ali Ele acha que eu não tô, velho Vai, galera Deixa comigo Ah Esse caminhão aqui tem a peça Mas agora o Alex tá fadido, mano Quero dar um empurrão nele Mas é tanso O jeito que ele é tanso Vai entrar aqui e não vai me ver Quer ver? Mano, eu não tô nem aí, velho Vou botar a botar na cabeça Ah, agora eu... Agora ele tá ralado Mano, se ele entrar aí Eu vou dar um empurrão nele Tá ali, ó Ele já me viu, velho, certeza? Ele quer me ameaçar de novo Que que tá fazendo aí, Alex? Que que tá fazendo aí, cara? Tá empurrando? Hã? Por que tu tá aí atrás de mim, velho? Vai ali perto Porra, mano, o que que eu fiz pra ti, cara? Pra estar aí de novo Após me dar um empurrão, o que que fez pra ti? Sai daí, ó Não viaja, Alex Vai ficar aí me... Me espionando, cara Não, é o seguinte Tu acha que eu não te vi? Passando por ali Passando por ali Eu não sei, você tá escondido em mim Ah, ralou-se a perninha Ih, hi, 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 hi Nossa, fica rindo, vai Fica rindo Não, é o seguinte, Alex Tu acha que eu não te vi ali me olhando, velho? Não sei e tal Por que tá escondendo? Não, por que tu tá atrás de mim? Eu não tô atrás de você Ontem de manhã tu veio aqui Hoje também Daí agora eu sou fudido? Não, vai me falar Por que a janela tá caindo ali? Que janela? Puta merda Puta merda Não fui eu Não, é o seguinte Eu vou botar o caminhão Eu vou botar... Escuta, Alex Deixa eu te falar Eu vou botar o caminhão funcionar, velho E se ele tiver funcionando Eu vou morar no hotel Acabou pra mim Eu vou lá pro hotel É, base, ó Chispa Mas eu queria a peça, mano Eu queria deixar o caminhão funcionando Eu dormi ali, porra Não bate o todo Caminhão, ônibus Não pisa mais aqui Melhor vazar Melhor vazar Ó, não chega em perto Aí vou vazar Não tem por que É, mas eu já ganhei a lutinha mesmo, Caísse Não, acho que eu não já, velho Deixa eu abrir ali o negócio, pô Deixa eu ver se eu acho em perto ali Aqui não tem nada Por que, velho? Você arranca daqui Você arranca daqui, mano Pode te treinar, Alex Tu é um baita do otário, mano Tu podia me dar valor, velho Vai te perto Tô ali Tô aqui, pô Não... Por que tu vai pegar ali? Por que tu veio aí me investigar, mano? Tu acha que eu sou tanso? Tu acha que eu sou bobo, então? Tu acha que eu não te vi, pô Ó, não chega em perto Não chega em perto Para de cuspir na minha cara O que que você queria pegar? Desgraçado Eu queria só ver se funcionava outro ônibus Outro caminhão, pô Então, vai lá no caminhão, então Ah, não vai te ter nada Você vai pegar alguma peça aqui? Vou, eu queria pegar A última peça A última? Eu sei que você tá pegando peça faz tempo, já Ó Pega aí, zapa Tu... Bah, mano Não tá com a peça, eu acho Vai lá, longe que eu solto Você até não tocar peça Não tem, mano Não tem peça Não tem, vaza Esse aí tá com a chave ou não? Preciso da chave também Até tem a chave aí, ó Ah, Alex Vai te fuder, mano Porra, velho Nossa Ô, é o seguinte Vai pro rádio não Eu não quero mais assunto contigo E tu não me aparece lá no hotel, mano Então vaza Eu vou lá pro hotel Vaza então Eu vou lá pro hotel Vaza, Alex Ô, não vai pro hotel Vaza Só isso que eu tenho pra te falar Pau na zorba Estão se errando, peraí Vou sair por aqui mesmo É um pau na zorba, mano Ô, não me empurra, velho Vaza Ô, não me empurra, Alex Ô, desgraçado, mano Vai te internar, seu pau na zorba Ô, pau, desgraçado Ô, não me aparece lá Ô, não me aparece lá Ô, mas o Alex é um pau no cu, velho Desgraçado, mano Eu vou ali pro hotel, velho Vou morar aqui no outro hotel aqui, ó Tem que ir pro hotel aqui Galera, olha o hotel que nós vamos morar Hum Pensa Bem melhor que esse caminhãozinho de bosta aí Olha aí Bem melhor, né Top demais, galera Só tem que cuidar com os cachorros Vou ver como é que eu vou entrar aqui E já volto com vocês Beleza? Galera, quem gostou do vídeo aí Já sabe, né Deixa o like Se inscreve nesse canal, galera Que vai ser muito vídeo insano pra vocês Muito vídeo insano mesmo Ô, tem uma entradinha aqui Aqui pelo canto, mano Ih, tá sem cerca Fechou, galera É lá, valeu! Tchau! Tchau 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 Tchau